Questão 29 da Unicamp 2024. Pessoal, essa questão aqui, ela tinha um textão para dar o contexto da questão, tá bom? Eu já li esse textão, se você quiser pausa o vídeo, lê primeiro sozinho, tá bom? Eu vou direto para a questão aqui, beleza? Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, não esquece de deixar o like, deixa agora, porque eu sei que você esquece depois. E se você não conhece meu trabalho ainda, não confia no meu trabalho ainda, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui fazemos resoluções de matemática e física dos grandes vestibulares do Brasil. Aproveita e aprende bastante, beleza? Vamos lá. A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajuste de navegação, etc. O gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura do ar externo, maior é a frequência limite da onda eletromagnética F0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Ele colocou aqui na vertical. Frequência limite F0 em gigahertz. Se a temperatura do ar for de 4.800 Kelvin, então aqui eu tenho temperatura, qual é o comprimento de onda lambda zero correspondente à frequência limite F0? Dado velocidade da luz no vácuo de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Pessoas, a gente está falando de ondas eletromagnéticas, beleza? E como toda boa onda, eu sei que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Está legal? Que é a equação fundamental. Se ele me deu a velocidade da luz, então eu sei isso. Pelo gráfico, eu consigo descobrir isso. E aí, usando essa fórmula, eu descubro o lambda. Quem que vai ser o lambda? Que é o que eu quero saber. Vai ser a velocidade da luz dividido pela frequência F0. Esse vai ser o lambda zero. Gado, por que você está usando a velocidade da luz? Porque a velocidade da luz é a velocidade de qualquer onda eletromagnética, está legal? Isso aqui é uma onda eletromagnética, então ela tem a mesma velocidade da luz. A luz, na verdade, ela é uma onda eletromagnética, só que em um espectro de frequência muito específico em que a gente consegue enxergar. Está bom? Beleza. Agora vamos lá. Como é que eu descubro a frequência? Ele falou que a frequência está associada à temperatura de 4.800. 4.500, 600, 700, 800, 900, 5.000. Então, 4.800 vai ser aqui. Se eu subir, vai chegar aqui, bateu lá, deu 5. 5 GHz. Então, a frequência F0 é de 5 GHz. Então, qual vai ser o comprimento de onda? Vai ser a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10⁸, metros por segundo já é sistema internacional, então não vou escrever. E qual é a frequência F0? é 5 GHz já é sistema internacional, então não vou escrever. Ai, Gabs, como assim? Você escreve GHz, mas não escreve Hz? É, porque Hz é a unidade. GHz é só um prefixo, que significa uma potência de 10. Você lembra qual potência de 10? Se você pensar em computador, fica fácil. A gente tem kilobytes, depois megabytes, depois gigabytes. A gente vai subindo as potências em expoentes de 3 em 3. Então, quilo é mil, que é 10³. Mega é 10⁶, que é milhão. Giga é 10⁹, que é bilhão. Então, eu posso apagar esse G maiúsculo e colocar 10⁹. Tá legal? Posso cortar também, esse 10⁸ com esse 10⁹, fica 10 embaixo. E ao invés de fazer 3 dividido por 5, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque aí fica 6 sobre 10. Só que como já tinha esse 10, fica 6 sobre 100. Então, o λ0 é 0,06 metros. E essa daqui é a resposta que torna a verdadeira alternativa A, de amor. Beleza? Bonitinha a questão, né? Você lembrava dessa ideia do giga? Faz um negócio, escreve aqui nos comentários, qual foi o motivo pelo qual você buscou ajuda com essa questão? Tá bom? Isso me ajuda a ter uma noção melhor do meu público. Se o vídeo foi útil para você, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho se é que você ainda não o fez. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima questão. Tchau.